E aí seus clubistas, vem com vocês, aqui é Maurício do 100 clubes UFC galera E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o provável time do Vasco pra enfrentar o trem Jogo do Vasco que vai acontecer nessa quinta-feira, jogo válido ali pela Copa do Brasil Lembrando que o Vasco precisa ganhar esse jogo e obviamente tem que ter também uma boa atuação Esse jogo é no estádio Mané Garrincha em Brasília, o que favorece ali o Vasco até por ter um campo melhor do que se fosse ali na casa do trem de fato Então o Vasco tem tudo pra fazer mais uma boa atuação diante do seu torcedor que eu tenho certeza que mais uma vez vai comparecer em bom número em Brasília E o Vasco tem a volta de jogadores importantes pra esse jogo contra o trem, mas também tem 4 desfalques 4 jogadores que o técnico Maurício Barbieri não vai poder colocar em campo E se você vai fazer sua aposta nesse jogo Vasco vs Trem, vai apostar no Vascão Aposta pelo site da Estrela Bet no primeiro link do comentário fixado Lá você vai encontrar as melhores odds desse jogo e não tem nada melhor do que você ver uma vitória do Vasco Ficar feliz ali e ainda o dinheiro no bolso, beleza? Bom galera, já estou aqui com a provável escalação do Vasco pra esse jogo contra o Trem Meus amigos, o Vasco acredito eu que pode ir com o Ivan no gol como goleiro titular Ou também o Léo Jardim, eu acho que tanto faz ali, são dois bons goleiros Mas talvez acredito eu que o técnico Maurício Barbieri vai colocar o Ivan pra jogar Talvez o Ivan pode ser o goleiro das copas e o Léo Jardim ser o goleiro dos campeonatos Não sabemos ainda, isso vai ser definido ao decorrer do ano Quem de fato vai merecer a vaga de titular Na lateral direita temos o Puma Rodrigues Obviamente ele vai jogar esse jogo Na zaga a gente vai ter o Léo e o Miranda E aí a gente vai falar do primeiro desfalque do Vasco pra esse jogo Que é o zagueiro Manuel Capasso que ainda não vai poder jogar Ele vai provavelmente estrear na partida contra o Flamengo no clássico Contra o Flamengo no campeonato carioca Mas ele já está treinando com o time do Vasco E assim é bom você saber que tem a opção também agora do Capasso no elenco Mas o Miranda deve ser mantido como titular ao lado do Léo E o Piton na lateral esquerda Acredito que é um jogo que o Vasco não vai ter muitos problemas pra se defender Acredito até em um jogo fácil pro Vasco É claro, fácil nunca é Mas um jogo assim mais tranquilo até pelo fato do adversário ter um nível técnico muito mais baixo Primeiro volante ele deve manter o Rodrigo à frente da zaga O Rodrigo vem fazendo boas atuações Conquistou esse espaço de titular dentro de campo A importância dele para esse sistema defensivo do Vasco Ser mais sólido é muito grande Até porque ele dá liberdade pros outros volantes poderem pisar no campo de ataque E também acho que o Maurício Barbieri vai manter a mesma formação que ele manteve ali Nos clássicos contra o Fluminense e contra o Botafogo Já que deu basicamente certo É assim que a gente pode falar A volta do Jair ao time vai ser muito importante O Jair estará de volta ao time titular do Vasco E acredito na manutenção do Barros Pode ser que o Jair jogue por esse lado Que o Barros jogue por esse aqui Mas acredito sim que o Barros vai ser mantido no time titular E ele não ali colocaria, por exemplo, o Galarza Acho que o Barros teve atuações melhores que a do Galarza quando teve a oportunidade Então, na minha concepção, esse é o meio de campo mais ideal pro Vasco enfrentar o trem E aí a gente vai falar agora de outro desfoque que o Vasco tem O mais ideal seria Jair e Marlon Gomes Mas o Marlon Gomes ainda está machucado Também só deve estar apto para jogo na partida contra o Flamengo ali no campeonato carioca Então esse deve ser o meio de campo do Vasco Com o Rodrigo mais fixo Jair saindo mais pra construir o jogo Junto com o Barros também, com liberdade Pra construir o jogo, pra dar chutes de média e longa distância Pra fazer a marcação mais lá em cima E aí o trio de frente do Vasco Deve ser mantido o Gabriel Peck E aí a gente vai falar sobre outro desfalque que tem o time do Vasco Que é o Luco Orelhano Que deve ser o jogador entre todos os desfalques que o Vasco tem Que mais vai demorar a estar apto em condições de jogo Já que ele está tendo problemas físicos pra se adaptar ao Vasco da Gama O estilo ali de treinamentos do Maurício Barbieri é muito intenso A ideia de jogo também é muito intensa E ele não estava acostumado com isso Não está aguentando fisicamente E aí a gente deve ter a manutenção também do Alex Teixeira Que cresceu muito, vem fazendo boas partidas E tem tudo pra engatar sua terceira boa partida Esse terceiro bom jogo O Alex Teixeira está aparecendo bem na área Está ajudando na construção de jogo É um jogador habilidoso Que tem um contra um Tem um bom passe E acredito que ele pode impulsionar muito ainda O crescimento também do Pedro Raul O Pedro Raul precisa cravar mais gols Ele fez gol contra o Botafogo Mas perdeu algumas chances que ele não pode desperdiçar Se ele fizer todas as chances que ele tem por jogo Ou se de três chances ele fizer duas Ele vai ter ali boas chances de ser artilheiro das competições que o Vasco disputar Porque chance de gol está tendo Criação está tendo Falta ele aproveitar mais Porém, galera Esse trio de ataque aqui do Vasco está muito bem O Gabriel Peck vem fazendo uma grandissíssima temporada O Alex Teixeira está crescendo O Pedro Raul está fazendo seus golzinhos Tem o Jair que está muito bem A espinha dorsal do Vasco está sendo formada Esse deve ser o Vasco para o jogo contra o Trem Como eu falei para vocês Não existe jogo fácil no futebol Mas o Vasco pode transformar esse jogo em fácil Fazendo já uma atuação boa no primeiro tempo E abrindo ali uma boa diferença de gols Vai forçar o Trem a querer se abrir cada vez mais E assim, a porteira vai ficar aberta para o Vasco fazer um placar largo A diferença técnica é muito grande entre os dois times E hoje em dia o Vasco Tendo a ideia de jogo mais consolidado Acredito que vai ser uma vitória com tranquilidade Mas é torcer para que não tenhamos nenhuma zebra Em relação ao Vasco nesse início de Copa do Brasil Porque não pode, não pode ter Nem pensar é vencer ou vencer Mas comenta aí embaixo a opinião de vocês Sobre esse time do Vasco Comenta aí se você faria alguma mudança Na escalação titular do time Eu não faria Acho também que o Barbieri pensa como eu Para esse jogo contra o Trem É um jogo também para você dar rodagem para o time Continuar criando entrosamento Então é importante que ele vá com a equipe principal Mas esse foi o vídeo de hoje Se vocês curtiram, explodem o botão do like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho que é muito importante Para você não perder nada E a gente está postando aqui no canal Análise pós-jogo Depois desse jogo aqui contra o Trem Tudo a gente vai ter aqui no canal Beleza? Eu ficando nessa Abração do Francesco É nóis e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí